Um recinto cheio com 25 mil festivaleiros prontos para mais um concerto era o cenário que descrevia outras edições. Este ano, Paredes de Cora tem menos movimento na Praia Fluvial do Taboão e nas ruas. Os estabelecimentos locais também sentem a falta dos que se deslocavam a esta vila nesta semana de agosto. Nos outros anos era sempre a loja cheia. Durante uma semana inteira, este ano é muito mais fraco, menos os imigrantes também não vieram como era costume virem. Claro que se nota uma diferença muito grande, não é? Mas pronto, temos que tentar ultrapassar. Para o ano será melhor. As ruas estavam sempre cheias. Quando chegávamos de manhã para encontrar estacionamento era um problema. A esplanada durante a tarde estava sempre cheia com as pessoas que subiam do festival. Agora, como podemos ver, estão completamente vazias. É uma diferença mesmo muito grande. O festival é claro que traz imenso movimento à vila. A rua está sempre cheia de gente. Agora, olha, pode ver. Não tem quase nada em comparação com o que se costuma a ter. Não há filas de espera. A casa vai se enchendo porque, mesmo assim, é mês de agosto. Há muita gente que vem passar férias, imigrantes. Além disso, tem muita gente que não veio ao festival porque não há, mas veio na mesma para as casas de turismo, pessoas que já tinham reservado e vieram na mesma. Em ano de paragem, o festival é recordado com uma instalação naquele que seria o palco principal de mais uma edição. Se não fosse a pandemia, o Vodafone Paredes de Goura estaria a acontecer por estes dias. É um ano de tristeza, de partilha de bons momentos, serve também para recordar, para planear, mas essencialmente de tristeza porque, além de ser promotor e organizaçor, sou uma pessoa que me divirte com o festival, sou uma pessoa que gosta de música, e, portanto, mais do que nunca estamos a precisar dessa magia, dessa vontade de nos divertirmos, de sermos felizes. Portanto, tenho muita, muita pena, mas a vida é o que é. Só espero que para o ano seja possível ter um festival como ele sempre foi, com alegria, com casa cheia, e em que o abraço seja já possível e possamos dançar sem parar. Enquanto se espera pelo regresso deste festival, a organização prepara a edição do próximo ano com alguns artistas já anunciados. Estamos a tentar reconfirmar todas as bandas que estavam fechadas na edição anterior. Estamos a consegui-lo fazer. Acho que o vamos conseguir fazer 70, 80, até 90%. E depois gostávamos de juntar mais alguns nomes. Agora, vamos ter palco para esses artistas todos, vamos aumentar mais um dia, vamos criar um novo palco, não sai. Tudo depende também dos patrocinadores. Temos um ano, nunca tivemos tanta decência para trabalhar, e, portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. A 28ª edição do festival está prevista entre 18 e 21 de agosto de 2021. E, portanto, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Amém.